E o trabalho de mulheres em situação de prisão está garantindo atendimento mais lúdico e humanizado a crianças que estão internadas no Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas. Essas presas estão confeccionando máscaras de tecido lavável como parte de kits infantis de entretenimento e são distribuídas essas máscaras para essas crianças. Vamos acompanhar nesta reportagem do Israel Espíndola. Internas do estabelecimento penal feminino de Três Lagoas produziram kits lúdicos que foram doados ao setor pediátrico do Hospital Auxiliadora. A iniciativa é da Associação de Ação Proteção das Crianças e Adolescentes em Situação de Risco de Três Lagoas e Selvíria, que firmou parceria com a AGPEN. Afinal, mãe é mãe independente da situação que se encontra e foi nesse espírito de proteção materna que essas mulheres ajudaram outras mães que estão com seus filhos internados no Hospital de Três Lagoas. Venho através da equipe agradecer o hospital pelo trabalho maravilhoso, trabalho lindo que foi feito para as crianças. Nós aqui a maioria somos mães, avós e de uma certa forma estamos colaborando para poder ajudar as crianças e os nossos filhos também, de uma certa forma, lá fora, porque a gente não está perto, não está presente. Sabemos que a situação que os coronavírus andam muito difíceis, então a gente só tem a agradecer pela oportunidade de a gente ter podido colaborar de alguma forma com as crianças que estão passando por momentos muito difíceis no país inteiro. Cada kit contém uma bolsa artesanal de tecido contendo duas máscaras laváveis e estampa infantil, um álcool em gel, um livro de história, um livro de atividades, uma caixa de giz de cera, quebra-cabeça e um livro de colorir. As internas já produziam EPIs para o hospital e quando foi apresentado o projeto, elas logo remeteram sentimentos maternos e pensamento aos filhos e netos e o resultado foi um sucesso, como explica a diretora do Sistema Penal Feminino de Três Lagoas, Leonice Miranda Rocha Guarini. Levamos a proposta para as internas e elas também ficaram muito felizes, já percebemos um brilho diferente no olhar delas. Porque se trata de crianças, esse tipo de produção já remetem o pensamento aos filhos que estão lá fora, que às vezes precisam delas e elas não podem ajudar tão longe, então é uma forma de participar de alguma forma da vida de alguma criança que esteja numa situação de sofrimento. Então foi com muito carinho o que elas fizeram, com muito amor, foi uma coisa assim até surpreendente a forma tão bem feita como que foi feito, o carinho que elas dispensaram para esse trabalho em especial. As internas produziram 100 kits, 50 para crianças abaixo de 4 anos e 50 para crianças acima de 4 anos. São livros para decorar, livros de histórias e brinquedo, uma forma de tirar a criança desse momento difícil, que é a convivência no hospital, para brincadeira. Os kits são delicados e com tema infantil que remete a criança a um momento de tranquilidade. Um trabalho muito bem acabado e de ótima qualidade. As crianças do hospital adoraram, como enfatiza a enfermeira e coordenadora da ala pediátrica, Lilian Coraza. Foi muita satisfação. A pediatria ficou muito contente, o hospital acelerador ficou muito contente, com todo o capricho que as internas trouxeram para a gente, em cada detalhe que elas trouxeram nas sacolinhas, com todo o carinho. E as crianças vão ficar muito contentes com esse presente que elas estão recebendo. Muito além do valor financeiro que cada interna recebeu, até mais que dias a menos na pena. O trabalho das internas tem um objetivo muito maior na vida das crianças. O objetivo é trazer uma proposta lúdica e mostrar para a criança que ela está aqui se restabelecendo. Mas também ela pode brincar, ela pode passar o tempo, fazer com que a convivência aqui dentro do hospital, que é um ambiente hostil para a criança, vamos assim dizer, porque ela está doente, não seja uma coisa triste, mas sim uma coisa mais próxima da realidade, que a gente consiga trazer a felicidade do brincar dentro da internação.